E um minuto agora por dentro daquilo que foi destaque no Brasil e no mundo. Joga na tela. Fim da paridade de preços do petróleo e combustíveis derivados com o mercado internacional e a evolução do dólar no Brasil. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela Petrobras, em linha com a intenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de evitar prejuízos aos consumidores. Em um comunicado, a companhia informou que encerra a subordinação obrigatória ao preço de paridade de importação, mantendo o alinhamento aos preços competitivos por polo de venda, tendo em vista a melhor alternativa acessível aos clientes. Durante a campanha presidencial, Lula prometeu abrasileirar os preços da Petrobras, dependentes de uma política que, segundo o líder de esquerda, buscava agradar aos acionistas em detrimento da população. Em janeiro, o petista designou o ex-senador Jean-Paul Prats aumente sua confiança como novo presidente da estatal com a aprovação da direção. A nota destaca ainda que, com essa estratégia comercial, a Petrobras vai ser mais eficiente e competitiva, e que vai continuar seguindo as referências de mercado sem abdicar das vantagens competitivas de ser uma empresa com grande capacidade de produção e estrutura de escoamento e transporte em todo o país.